E rapaziada e moçada do canal, eu estou aqui, beira do rio, caça-aça, só um bichinho aqui mesmo, só dando uma olhada, testando a distância da minha Hudson Strike Edge, né? E vou tirar uma dúvida do pessoal, o pessoal que está fazendo as perguntas muito repetitivas, tanto aqui no canal, mesmo perguntando no YouTube, essa relação gás-ram, a minha arma, ela está armada, ela está aqui com gás, com a balinha já na agulha, quanto tempo ela pode passar com essa arma, com essa bala? Ih, rapaziada e moçada do canal, mais um dia de caçada para vocês, vídeo aqui rapidinho para tirar a dúvida, quanto tempo uma arma de gás-ram pode ficar armada, gente? Isso é uma pergunta que muita gente tem com o pessoal que está comprando a arma agora, que está entrando no canal agora, não viu os vídeos antigos. Gente, o tempo que arma gás-ram pode ficar armada, não tem, não existe tempo, pode passar 20, 30, 40, 50 minutos, não tem problema nenhum. Tem problema se sua arma for a mola, mola no máximo 10 minutos. E qual é a dica que eu dou? Se você for caçar com gás-ram, chegou, armou, botou chumbinho, puxou a trava de segurança, pronto, fique com ela ali no ponto. Se for mola, e você vai ter certeza que vai chegar alguma coisa ou não, é 10 minutos. Se passar de 10 minutos, o que é que eu faço? Dá um tiro no chão, cara, desarma ela e arma novamente. Às vezes, quando a minha aqui era mola, o que é que eu fazia? Eu deixava ela, quando caçar a pomba, as pombas chegam o tempo todo, dava tempo, mas quando não chegava, eu também dava um tiro e desarmava. Eu só botava o próximo tiro quando chegasse alguma. Mas tem aquele famoso teco quando você arma ela, que faz um barulho. E aí, caralho, vai ser por sua conta, beleza? Pois, tirei a dúvida aí de muitas pessoas que mandaram pra mim. Lembrando que hoje, esse vídeo você já deve ter visto, o vídeo que eu já postei, sobre distância da PCP e da arma gás-ram, comparando as duas. Você já deve saber a diferença, né? Mas, é isso, as duas armas servem, dá pra você caçar, dá pra você brincar, dá pra fazer muita coisa, beleza gente? Pois, abração, beijo na bunda, se inscreve no canal, dá aquele like e é nóis!